Bom dia! Bom dia! Ah tá, boa tarde! Gente, meu nome é Raimundo Souza Estou aqui mais uma vez Gente, meus amores Em outro estúdio agora Marmentando agora pra vocês Segundo horário agora Viu, meus amores? Segundo horário Pra vocês estudarem Um ciclo Em que eu vou dar minha aula Tá bom? Vamos ver aqui no papel Beleza, meus amores? Então tá, vamos começar Essa aqui é a chamada que o Ben vai fazer pra vocês Química Nós perdemos Opa, desculpa aí Desculpa, tem nada não, amigão Você é soberano Sebastião Bem-vindo Xerife também, meus amores Bem-vindo você, meu xerife E vocês também, viu? Sebastião também Eu conheço o carinha lá Não sou eu Fada madrinha Então Pra vocês se demitirem Treze minutos Acaba o vídeo Então Vou fazer sete minutos Pra vocês tranquilos Como esse ciclo Eu tenho que garantir O melhor didático Dos livros e ditados Da química Eu vou só explicar A química é muito fácil Ela tem um potenciário Menor do que a gente Ela só tem que Em direção contra ela mesma Se faz um encontro Mas se fazer um encontro Marcado Tem Treze minutos Vai ter sozinho Treze minutos Essas sete minutos, né? Então tá Gente Essa pontenciária agora Estão entendendo mais um Né? Os seus poderes, né? Tem um ciclo Muito avançado Da água Então A água É o nosso ditântico Né? De química Química Eu não tenho uma versão Saber Nossos mentirotes De químicas De As ações modernas, né? Tudo Que tem acontecendo No público Né? Então É muito fácil Viver contra vocês Que estão Mamentando E vou escrever Um pouquinho no quadro Vê se tem um giz aí Tem um giz aí Aqui um giz E vou escrever aqui H2O É a fase da água, né? Sim Então H2O Tem um ciclo Da água Onde a sinus Trigênia Onde ela fica Meio Aportada, né? E agora Vamos dar uma Viver pra nós Evitando todo mundo Pra conversar Sobre Essas químicas Né? Sobre as águas Que estão Em poderes Digitáticos Diante de todos Os vídeos Vai ser Sete minutos Tá, meus amores? Pra garantir Nosso finado Então Esse ciclo da água Ela conta a pora Os conceitos estão Tipo assim No mato cerrado, né? O gabinão tá lindo Que gosta de água Ele bebe o doutor Da água E tem que beber água Senão morre, né? Nossa, tudo de tempo A gente precisa Pra sobreviver de água A gente precisa de sobrevivência, né? Então Essa é a vida A vida da gente Tem que ser colaborosa Ser Resfaldosa Ser nossa água Né? Amanhã Sem falta, meus amores Vocês vão ter aqui agora Viu? Com o burrito Começando aqui Com o burrito Tá? Então A nova atitude, né? Encarar os bons pastores De minerais, né? Ter o menos minerais Que acontece no dia a dia Os minerais também Ficam bem aditivos Tem que dar uma coincidência Pra eles Se eles bebem Isso fica saudável Talvez desagere de vez Então É muito simples Então Tem a maioria, né? A maioria dos seus empregos Também São vacilantes Dizendo vários temperos As águas Um cerradinho Tem uns boi Alguns boi, né? Um cerrado Uma fazendinha Uma chácara Um pasto Tem uns boi, né? O boi não precisa de água Porque ele se alimenta Que ele tem um cupim Pra se enxergar Ele enxerga os olhos E ele tá com os olhos Enxergando Vê se tem um cupim dentro Pra poder Aumentar da água, né? Cupim serve pra isso Pra se alimentar Pra fazer o que quiser E ele não tem Um potência De se viver um mundo melhor Né? Também Por ter Subitido a isso, né? Então É outra fácil De ter Nossos comprimentos Né? Você entendeu a ideia do jacaré? Eu tô gostando E a água também Tem uma exondação Comprimento da água Quando tem uma geração Quando a gente bebe Um líquido numa água E explode a cara da gente É isso aí Tem uma adenção Explode da cara da gente Né? Explode Ainda fica aquela Aquela marquinha de água Então tá E é muito fácil isso Pra ficar uma marquinha de água E também se agera Fica comemorado Nosso pultuente, né? Não tem o meu jardim disso O que que essa água Vem fazer aqui? Né? Não tem uma geração O que que eu venho fazer Com esses sais minerais? Né? Os sais minerais É nutriente, né? Vem fazer os nutrientes Também Porque tem que fazer os melhores Né? É muito fácil isso Pra elaborar Pra elaborar os sais minerais E não deixar Descer o mundo Né? Então É muito fácil E última coisa Meus amores Pra eu mostrar esse vídeo Pra passar agora Pro Google Flux Pro Pen Fazer a chamada de vocês Eu quero fazer Um testemunho pra vocês O que aconteceu Em altos fatores Está sendo colocado Tá? Os altos fatores Também Das águas geladas Também Significa A CO2 CO2 É o ciclo Da natureza Da água Tá? Pra quem não sabe Se estudem isso E aí você vai explicar E aí fica muito com vontade De você Retornar os estudos Né? Que foram acontecer Né? Os acontecidores Também acontecem Todas as nossas divididas Tá? Você vai ficar sabendo Todas as divididas Também acontecem Um ótimo abraço Pra vocês Fiquem com Deus Abençoe cada de vocês Fala Essa foi a minha explicação Fala pra todo mundo